Parece que até o presidente Lula já perdeu a paciência com Nicolás Maduro. O petista está incomodado com atitudes e decisões do ditador da Venezuela e já não consegue esconder a sua insatisfação. Em visita a Bogotá, Lula relatou ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ficou bastante incomodado com a investida da Venezuela contra a Guiana. Segundo as fontes colombianas, Lula teria dito a Maduro para esperar as eleições da Venezuela passarem antes de continuar abrindo novas frentes de conflito. E o bloqueio a opositores no pleito da Venezuela foi a gota d'água para o presidente da República. Vou começar essa com o Alan Gani, que acompanha essas movimentações na América Latina, na América do Sul. Gani, segundo a notícia, Lula está desapontado e insatisfeito. Só que há dois dias nós trouxemos a informação de uma carta conjunta do presidente brasileiro e do presidente colombiano criticando as sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela. Muitos dizem que Lula está desapontado, mas isso é algo restrito, talvez dentro do gabinete. Ele não precisaria externar, tornar isso público, falar os microfones? Eu acho que sim. Eu acho que o presidente tem se desapontado pela forma, mas não pela essência. Há um alinhamento ideológico, uma visão anti-americana, todo aquele anti-americanismo que entende que os Estados Unidos é imperialista, aquele blá 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 ideológico. E há, evidentemente, uma relação que vem de anos entre ambos, um alinhamento político e ideológico no campo geopolítico também, uma afinidade de ideias e até uma amizade pessoal. Agora, é claro também que aí a gente está falando de um político. E o presidente tem visto a sua popularidade diminuir. E talvez um dos aspectos que explique essa diminuição da popularidade do presidente seja as suas posições geopolíticas, como um não apoio irrestrito a Israel, ou críticas a Israel, ou como um alinhamento à Venezuela. E aí, essa forma do ditador, melhor dizendo, Maduro, tem pesado muito na popularidade do Lula. É aí que a realidade se impõe. Olha, eu tenho até essa afinidade ideológica, a gente tem uma amizade, mas a forma que você está colocando tem prejudicado a minha popularidade aqui. Pois é. Agora, delegado Palombo, o presidente Lula não perde uma oportunidade de se manifestar? e talvez fazer a diferença nesse debate que acontece em relação medidas e posicionamentos do ditador na Venezuela? Exatamente. O que ele vai fazer? Ele vai ficar irritadinho e não vai fazer mais nada? Vai continuar mandando dinheiro para a Venezuela? Para um narcotraficante, cujos opositores ou são presos ou são exilados, como o João Guardou, onde uma população, 96% da população, literalmente passa fome? Isso é inaceitável. Um governo que se diz democrático tem que combater um governo que se diz ditador. Um governo que se diz democrático não pode aceitar pacificamente que um ditador faça o que está fazendo. chutou, literalmente, o escritório da ONU. As eleições, uma vergonha. Pessoas exiladas, pessoas sendo perseguidas. acusado de envio de toneladas de drogas para os Estados Unidos, inclusive comandado de prisão, com recompensa por isso, inclusive. E aí o nosso governo vai falar, estou irritado. Tá, mas qual vai ser a sua atitude? Porque o povo está cansado só de gestos. O povo quer atitude. Você, Beraldo, Lula estaria desapontado e irritado com Maduro. Mas por que não faz manifestações mais firmes, inclusive em público? Você, em outras ocasiões, disse que o Brasil precisaria assumir o protagonismo que todos esperam na América do Sul, na América Latina. E essa seria uma grande chance, né? Sabe o que isso me lembra, Caniato? Aquele casal que briga e o rapaz muito apaixonado, ele fica ali se humilhando, né? Tentando reconquistar o amor daquela mulher. E é exatamente isso que a gente vê. O Brasil, com o tamanho que tem, com as fronteiras que tem, a população que tem, a relevância econômica que tem, deveria ser o grande líder da América do Sul. Só que isso não acontece. O ditador Nicolás Maduro, de um país que só oferta miséria e desalento à sua população, ele tripudia, ele faz o que quer, ele invade o vizinho, ele quebra todas as regras de democracia para a realização das teóricas eleições, que obviamente servem apenas de discurso para reelegê-lo, para mantê-lo no poder. Os Estados Unidos já foi para cima de novo. Demorou para fazer isso, mas finalmente fez, colocou ali, colocou de volta as sanções que existem em relação ao petróleo venezuelano. E o Brasil fica com esse sorrisinho de bobo. Ai, meu Deus do céu, que malvado, esse maduro. Mas ir para cima com veemência, com firmeza, exercendo o papel de liderança que deveria ter, isso a gente não vai ver o Brasil fazer. E, mas, tenho certeza que na primeira oportunidade de reunião no Brasil de lideranças da América do Sul, estará o Brasil estendendo o seu tapete vermelho pronto para ver os pés de Nicolás Maduro ilustrar os seus sapatos. Porque é assim que a nossa política externa tem se comportado aqui na região. Então, vamos lá.